É uma coisa que eu chamo de minha filha. A campanha Saia com Saia é a primeira campanha de saúde íntima feminina do Brasil e a qual eu tenho muito orgulho e trato realmente como filha. O que aconteceu? Nesses anos todos de experiência clínica, de consultório, daquele momento de intimidade com a saúde da mulher, eu fui percebendo que a mulher estava tendo problemas evitáveis só por não saber como se cuidar, só por não saber coisas simples como é a higiene, a vestimenta, por exemplo. E aí, depois de tantas repetições, falando para tantas, eu falei, pera lá. Nessa época eu escrevia na revista Diva e eu resolvi, eu vou começar a escrever sobre isso, só sobre isso. Eu vou fazer um intensivão na cabeça das mulheres, como que elas devem cuidar da sua região íntima. E eu nem imaginava que isso ia virar campanha. E aí eu fui para São Paulo, eu fiz um curso para palestrantes com o Roberto Chinachique. Ele disse que ele foi o primeiro a usar a palavra palestrante. Fiz esse curso com ele porque eu acho que o assunto era tão importante que precisava de uma pessoa mais bem preparada. Fiz o curso e aí virou palestra e aí virou campanha. Então, agora, neste mês de setembro, eu estou entrando no nono ano de trabalho com a campanha. E eu tenho certeza que a campanha já impactou muitas mulheres que aprenderam através de quatro atitudes tão simples a ter mais saúde íntima, a viver melhor com os seus genitais, a melhorar a autoestima, ao autoconhecimento, elas sabem qual o produto correto usar, qual a vestimenta, qual a calcinha usar. E os hábitos que ela pode ter em casa, simples, como dormir sem calcinha, ficar em casa sem calcinha. Isso é fundamental. Uma área úmida, ela tem uma facilidade muito grande de ficar abafada. Então, abafar a vulva, abafar a vagina, traz consequências ruins para mulheres. Corrimentos, cistites, maus odores, aquelas dores e irritações na hora da relação sexual, aquelas manchas que a mulher não gosta na sua região íntima. E a campanha trouxe, então, essas quatro atitudes, ensina essas quatro atitudes muito simples. Hoje, a gente já chegou até outros países, mulheres de Portugal, Angola, principalmente os países que falam português. Mulheres brasileiras que moram em outros países, através do meu canal, me escrevem, doutora, depois que eu troquei o sabonete, eu não tenho mais ardência, eu não tenho mais coceira, eu não tenho mais dor. Isso, pra mim, é de uma realização tão grande, que cada ano que passa, eu sinto que, ainda sendo minha filha, que a campanha é, ela tá cada vez andando mais sozinha. E é justamente isso que eu quero, né? A campanha não é minha, a campanha de todas as mulheres. Quem criou o Outubro Rosa, não criou pra ele. E olha onde o Outubro Rosa chegou, abrangeu o mundo todo. Uma campanha fundamental, importantíssima de prevenção. A campanha Saia com Saia é a mesma coisa. É uma campanha cuja bandeira principal, assim, enorme, é a prevenção. Então, eu ensino, antes, né? Era uma por uma no consultório, agora não. Agora eu consigo abranger um público maior. E cada uma que vai melhorando, João, vai falando pra outras, e outras, e outras, né? Então, vira uma grande corrente. Porque ela começa a praticar, ela começa a perceber que tá melhorando, e dali pra frente, vira um hábito. Isso é muito bom.